Meu Deus do céu, olha a base desse cara, velho. Raide efetuado com sucesso. Que lugar foda, mano. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Cola no muro, cola no muro, cola no muro. Acertei, mas não matou. Ah, caralho, ele me viu. O cara tá metendo um monte de barraca aqui, velho. Cara, se eu não me engano, não pode fazer isso. É que você encontra as regras. Eu tô preso, eu tô preso. Ué, preso como? Sim. Eu já sei o que a gente vai fazer já. Tô chegando aí, esses caras tão fodidos com a gente. Calma aí. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de DayZ. E hoje, antes de começar esse vídeo, eu quero falar um pouco mais a respeito da conduta do gringo no último vídeo. Muitas pessoas ficaram se questionando o que de fato ele fez, se foi errado, se foi contra as regras ou não. E, bom, inicialmente eu tenho que dizer que os gringos têm um senso de ética um pouco diferente do nosso. O brasileiro tem muito dessa coisa de não seguir padrões, sabe? Não ser tão robotizado quanto o gringo. O brasileiro tem mais de tratar as coisas de uma maneira mais com coração, mais calorosa. Enquanto o gringo não. Ele trata as coisas de uma maneira prática, direta. Por que eu tô falando isso? Porque, a respeito do que o gringo fez no último vídeo, ele quebrou sem regras, tá? Deixando bem claro. Você não tem permissão de construir nada na sua base quando ela tá sendo raidada. E, a partir do momento que a gente construiu a torre, a gente iniciou o raid, né? Então, eles não tinham permissão de construir aquela barraca. Porém, galera, mesmo que eles tivessem, é totalmente antiético o que eles fizeram ali. Bom, basicamente ele travou o Denner do andar de baixo. Ele tava no andar de baixo. Ele conseguiu um pixel pra construir barracas no andar de cima. E ele saiu construindo barraca que nem louco pra travar, pra o Denner ficar preso dentro das barracas e não conseguir se movimentar. Então, isso é completamente antiético. Só que não tem nada nas regras que diz que você não pode travar um outro personagem com uma barraca. Assim como o White Ball, por exemplo, não se preocupou de quando o servidor reiniciou trocar de posição pra me pegar logando. Foi antiético? Foi. Porém, ele não quebrou regra nenhuma. Eles não estão nem aí pra questão de ética, pra questão de ser certo ou ser errado. Pois bem, então, como eu falei no último episódio, eu tive uma ideia, um plano do que eu poderia fazer. E é simples, galera. Não dá pra levar uma faca pra uma briga de armas. Você tem que utilizar das mesmas armas do seu oponente. Se esses gringos quebram regras na cara dura e muito menos se preocupam com fair play, por que que eu vou me preocupar com fair play com eles? Simples, eu não vou quebrar regra. Isso jamais, que é o que ele fez. Mas ter fair play com o cara é uma opção minha. E eu vou ter fair play com quem demonstrar fair play comigo. Então é isso. Eu gostaria de pedir pra você se inscrever nesse canal, se você se identifica comigo. Com o meu conteúdo. Eu que faço tudo aqui. Eu que respondo todos os comentários. Então, você se inscrever nesse canal, você pode ter certeza que não tem nenhuma equipe gigantesca por trás. Isso é só eu. Então sou eu que vou estar respondendo você. Interagindo com você. E sou eu que estou aqui te fazendo esse pedido. Por favor, inscreva-se. Se você gostar, claro, do conteúdo. E, se você já é inscrito, ativa o sininho aí, pra poder receber notificação diretamente na tela do seu celular aí. E saber sempre que eu lançar um vídeo novo da série de DayZ. Muito obrigado. A gente começou a raidar os caras de novo aqui. E eles estavam os dois dentro da base. Os dois. E adivinha quem era? Mentira. O Darren e o Doc. De novo eles. Os daquela base. Caraca. Os daquelas bases lá que a gente ficou o dia inteiro pra raidar, lembra? São eles de novo. A gente tá tretando com eles aqui, velho. Entra aí pra ajudar. Só falta falar que o Matarrino tá aí também pra atrapalhar. Só falta isso agora. Só falta chegar o Matarrino aqui agora. Eles, eles, eles... Mano, eles são muito sujos, velho. Eles prenderam o Denner lá em cima com... Usando barraca. De baixo, ó. Construíram barraca de baixo e prenderam ele lá em cima. Caraca. Tô chegando já, galera. Mas o plano é o seguinte. Tô chegando aí. Segura aí. É... O plano é o seguinte. O servidor vai reiniciar, vai cair. Eu vou logar o mais rápido possível. Vou entrar na base deles. Vou pegar alguma arma. E é isso, mano. E foda-se se os caras logarem primeiro aqui. Vai boa também, né? Não. Eu logo primeiro. Eu consigo logar primeiro. Vou logar primeiro. Vou pegar uma arma e vou esperar eles logarem. Foda-se. Vocês lembram que da última vez que a gente já tá com a base deles lá? Aquela última base deles lá que a gente conseguiu porque o matar ainda atrapalhou. Aconteceu a mesma coisa. O servidor caiu. E a gente fez o quê? E esperou eles voltarem. Esperou eles se arrumarem. Dessa vez não. Ó, caiu. Caiu. Dessa vez não, mano. Esses caras são muito sujos. São muito sujos. Vou entrar. Vou entrar. Tô em terceiro na fila aqui, véi. Tô dentro. Quase. Tô dentro. Tô dentro. Tô de olho aqui. Por enquanto, nada deles. Quando eles entrarem, eu aviso. Arma, arma, arma. Capitão as armas aí já. Eu já achei mais cara ali, mas não tô conseguindo passar, velho. Ah, esses caras são muito cagão. Eu desisto desses caras, velho. Calma. Eu desisto. Você viu, velho? Que os caras... Nossa, velho. Mano, eu preciso de uma arma. Eu tô vendo. Eu não vou conseguir. Eu vou morrer. Eu tô vendo as armas na minha frente, mas eu não consigo pegar elas. Calma. Consegui passar. Eu tô na base dele. Eu tô na base dele já. Eu tô na base dele e eu tô armado. Já invitei. Já invitei. Tô esperando. Calma. Aceitei. Loguei, loguei. Manda... Manda coisa... Não consigo mirar. Logou lá? Acho que algum deles logou. Ah, eu... Não, eu loguei, eu loguei. Me manda em invite. Dá invitei. Ah, eu já ouvi, eu ouvi, cara. Não precisa repetir, tá? Nossa, foi mal. Eu tô na filha pra matar os mal. Ai, caralho. Aqui, você tá abrindo porta aí? Tô abrindo porta de barraca. Vou tentar desmontar aqui. Desmonta aí. Eu não consigo chegar lá pra desmontar, cara. Se você quiser descer logo aí, mano. Eu não consigo sair aqui agora. Tá, a gente vai ter que matar esses caras então. Vai. Fala quando eu sei onde o cara tá, tá ligado? Ele tava aqui. Você que pulou? Eu pulei, eu pulei. Fica de olho, o Psycho, no negócio aí, tá? Tô de olho aqui, tô de olho. Quando eles entrarem, eu te aviso. Tá. Para de andar um pouquinho, por favor, aí, mano. Tá, beleza. Vamos tentar ficar os dois quietinhos, pra se a gente ver que teve treta, a gente já sabe que se algum deles chegar, a gente já sabe o quê, entendeu? Só vou ajeitar minha visão aqui pra escada. Tá. Tô na base deles aqui, já. Tem que esperar eles logar pra largar o dedo neles. Você consegue subir aqui e desmontar a barraca? Cara, eu consigo, mas eu não vou fazer isso agora, não, né? Vai que ele logo. Não. Tá ligado? Aham. Você não consegue descer? Aperta a F aí, você não consegue acessar a escadinha? Não, não consigo. Eu não consigo chegar perto da escada, nem chegar perto do fundo da barraca pra desmontar. Desculpa, eu não tô vendo. Ah, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Deixa eu tentar subir. Não vai dar, porque eles fizeram uma porta aqui. Não dá pra subir, não. Eu não consigo subir. Putz, velho. Vou te ajudar. Ficou de olho no filho. Nada ainda, o que sai? Nada. Como que é o nome dos caras? Dock o quê? Dock V e Daren. Daren. Daren, essa. Tô ouvindo pra... Ah, esquece. Não, só eu, só eu. Mano. Tô de novo. Pronto, parei. Ai, velho. Sei lá, mano. Eu vou ser bem sincero mesmo assim, mano. Eu não queria fazer isso não, tá ligado? Não é legal fazer. Mas tipo, o cara te prendeu aí em cima, tá ligado? Os caras... Calma. Vou botar uma bateriazinha aqui. Os caras não tem fair play, tá ligado? Isso aqui não é contra a regra. É uma simples questão de fair play. E os caras não tem fair play nenhum, mano. Tá ligado? Entrou, entrou. Opa. Daren tá dentro. Daren entrou, é. Smash. Na hora que ele mirou em mim, velho. Só esperar o próximo agora. Deixa eu avisar. Reflexo aqui foi puro. Quando ele mal se mexeu, eu já larguei uma na cara dele. Matou ele, Johnny? Matei. Só esperando o dock agora. Você que tá dando a volta aqui? Eu tô andando, tô andando, tô andando. Ah, tá. Você tá andando. Será que tá mirado na porta ainda lá, né? Tô mirado, mas na verdade eu tô com... Vai de aberto aqui. Tô andando aqui pra caralho. Calma aí, que eu vou tentar subir aí daqui a pouco, mas eu não sei como que eu vou fazer, velho. Vai cair de novo, velho? Sofia, sai o meu update. Bom, pelo menos esse aqui tá morto, perdeu as coisas dele, né? Infelizmente a gente vai sofrer da mesma coisa que eu, né? Fica triste não, filhão. Eu vou precisar de machado aqui. Eu sei. Pô, queria pegar só o corpo desse cara aqui, mas bugou. Já larguei o dedo nele, ele já caiu, já morto. Já fiquei fedendo. Fica de olhando... Ah, mas corta ele, tem o pé dele aí, cara. Não dá, não tô nem vendo o pé dele, não tô vendo nada. Pelo menos a porta de saída. Caiu, caiu, caiu. Cap the game. Será? Bom, galera, a atitude que eu acabei de tomar aqui foi a mesma que o 8Ball tomou comigo. Na época que ele fez isso, eu respeitava ele e como o título do vídeo foi, acabou o respeito. Acabou o fair play. Muitos de vocês talvez podem pensar que eu acabei agindo de maneira errada por ter feito isso, né? Porque sim, isso não foi fair play nenhum. Isso foi sim, totalmente sujo da minha parte. Ter esperado ele logar já mirado nele. Isso é sujo, claro que é sujo. Não é contra as regras. Por favor, não confundam as coisas. Foi anti-fair play. O que ele fez sim foi contra as regras, de montar as barracas. Eu não tô aqui pra falar que isso é legal e que vocês devem fazer isso. Mas, entendam, eu fui sujo contra um cara mais sujo ainda. Contra um cara que quebra regras. Contra um cara que nem deve saber o significado da palavra respeito e fair play. Porque o cara quebra regras. Se ele quebra regras, fair play pra ele deve ser uma puta de uma palhaçada. Naquela primeira base deles que a gente raidou há dois vídeos atrás, mais ou menos, se eu não me engano. Teve um momento que o servidor caiu também. Aconteceu a mesma coisa. E eu falei pro pessoal esperar. Falei, galera, só marreta quando o servidor voltar. Não marreta ainda. Espera ele voltar. Vamos dar a chance dele se defenderem. Então, vejam. Antes dele se demonstrar um cara totalmente sujo. Antes dele se demonstrar um cara antiético. Antes dele se demonstrar um cara completamente desrespeitoso. Até mesmo com as regras. Eu joguei limpo com ele. Eu aprendi da pior maneira possível. Com o hitboy e com o gringo. Que você ficar sendo bonzinho contra um cara que é totalmente antiético. Não dá certo. Respeite sempre as regras. Acima de tudo. Nunca quebre uma regra e use como desculpinha. Ah, o cara é antiético. Aquilo. Não importa. Se você quebrar uma regra, você tá errado. Mas também não seja bonzinho. Uma coisa é você ser ético. Outra coisa é você ser otário. Eu sou ético. Eu respeito as regras sempre. Mas eu também não sou otário não, parceiro. Essa barraca desses caras aqui, mano. Pra mim, queimou eles comigo, velho. Muita vacila eles teriam... Essa aqui não, eu tô dizendo. Essa aí que eles fizeram em você aí. É, mano. Muita vacilação, velho. Ridículo. Botaram um monte de barraca atrapalhando as coisas aqui, né? Aí até vai, mano. O problema é essa aí que eles fizeram lá com... Com o Denner lá em cima, velho. O que vocês acham? Vamos carregar umas armas logo aqui. Meter o pé e volta depois. Nossa, eles têm quatro M249, velho. Eu acho bom pegar algumas coisas. Let's check tá aqui, velho. É. Acho que vamos pegar algumas coisas. Mete o pé. Eu dropo o que eu tenho aqui. Vocês levam. Nossa. Se eu morrer aqui, eu morri. Tô tendo que reparar o jogo. Vixe, sério. Eu não tô lembrando... Eu queria lembrar onde eu deixei o meu colete lá, velho. Aquele coletezão. Eu acho que ficou lá embaixo. Fica de olho aí no negócio aí, tá? Tô olhando. Bom, tô de olho aqui ainda, mas... Eu acho que esse cara não vai entrar, não, hein? Também acho. Mas vamos ficar de olho. Mas eu também acho. Que no primeiro que morreu, se ele estivesse em Skype, VoIP, alguma coisa, ele ia falar... Não, mano. Já deixa sua mochila comigo. Ela tá vazia? Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Deixa a sua. Deixa a sua. Pega aí. Pega aí. Não consegue pegar? Vai lá, vai lá. Leva lá pra base tudo aí. Guarda lá na tua base lá. E volta. Vamos limpar esse cara. Let, volta. Logo aí, Let. Vai lá, Let. Vem ajudar ele. Cadê o Spyder, cara? É o Spyder log também. Pô, mas é um inferno isso aqui. Calma, calma, calma. Tem que retocar o jogo. Olha, tem umas AWM aqui que eu nunca vi, velho. Pega tudo aí. Então, esses coletão aqui, velho. Foi por isso que eu não matei ele na primeira vez lá, cara. Esse colete aqui de Hugernout, o cara não consegue correr, mas tanca muito tiro. Tipo, muito tiro mesmo, tá ligado? Oi, pode falar. Tá aqui, ó. O alicate. Você achou o alicate? A fila é fora, lá. Ah, conseguiu arrumar. Então, beleza. Deixa eu abrir aí. Calma, eu não escutei, velho. Não precisava nem do alicate. Bom, aí. Tá aí as coisas. Eu já tô deixando tudo aqui. Você trouxe o bagulho que eu falei? As mochilas? Faz o seguinte, o Cycle. Não, deixa que eu faço isso. Cadê? Tem uma mochila vazia aí? Bom, pelo menos dessa vez, esses caras foram raidados. Pô, saímos aqui. Já tem. Todas. E... 4-9 deles. O que que me deu aqui essas armas aqui, marrom aqui? Mano, é um monte de sniper, pô. Marrom? Tô subindo aí, mano. Chegaram aqui, né, já, né? Tô aqui, tô aqui. Calma. Tem que tomar muito cuidado, velho. Esse cara, ele deve estar por aqui ao redor, o Darren. Porque ele tá online, tá ligado? Mano do céu, velho. Tá vendo? Porque eu não consigo. Eu não consigo nem entrar nessa daqui, ó. Porque me trava a outra ponta. O cara te travou. Quantas barracas ele deve ter montado? Umas três barracas aí, né? E ele montou de barracas. Que vacilo, mano. Calma aí, calma aí. Errei, pera aí. Ah, mano. Isso é muito vacilo, velho. Muito, muito vacilo, mano. Bota tua mochila no chão aí, velho. Eu tenho que ficar me mexendo aqui que ele deve... Ele deve estar por aqui ao redor, velho. Eu vou botar ele na tua mochila. Vagado. Joguei, joguei, joguei. Que vacilo, mano. Olha isso, mano. Totalmente anti... Cara, até se fosse permitido, tá ligado? Até se fosse permitido, mano. Que anti-jogo do caralho que seria, tá ligado? Olha lá, mano. Olha as barracas. Ele botou duas barracas travando o Denner ali, ó. Tá vendo? A gente perdeu praticamente um player no raid aqui. O Denner, porque... Destrói o de cima. Destrói o de cima, Denner. Tem que destruir o de cima também? Tem, tem. Eu acho que sim. Perdemos um player no raid, porque o cara foi totalmente anti-ético e quebrou regra. É, botei a pedra de ammo lá aí também. Boa, boa, boa. Finalmente o cara vai ficar livre desde o início do raid, que o cara tá preso, tá ligado? Não consegue fazer nada, mano. Ó. Vacilo, vacilo. Acho que tem dois mesmo. Nossa, velho. Enfim, livre, parceiro. E até o M16 que tava no chão lá na entrada. Ó, vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos ligar o... Vamos ligar o... Ó. Ixi, não tô com pilha. Uma bugada dentro da outra, ó. Tá vendo? Uma dentro da outra bugada, tudo gritado, ó. Vou tentar me mexer aqui, ó. Pra vocês verem que não tem o que fazer, ó. Entendeu? O Danny ficou travado. Os caras viram que o Danny tava nessa partezinha aqui? Eles saíram enfiando barraca pra travar ele do andar de baixo. Conseguiram algum pixel, algum jeito de andar de baixo, sem nem dar a cara, nada, montar a barraca aqui em cima, ó. Tá vendo? Não tem o que... Não tinha o que o Danny fazer, entendeu? O Danny podia ter saído por fora aqui, mas o Danny não tinha alicate na hora, né? Nem machado. Mas a intenção deles foi o Danny não descer a escada. Que era o nosso plano secreto ali, né? O Danny descer a escada e eles foram lá e construíram o que não pode, é contra as regras, tá, galera? Tá vendo aí, gente? Mano, tá brabo isso aqui, velho. O cara é vagabundo demais. Vagabundo é pouco. É fácil, né? Se fosse assim, o raid seria... Todo raid seria infinito, né? Você tá raidando, o cara vai lá e constrói o portão. Você raid, ele constrói outro. Reconstrói, reconstrói. Leva fama, né? É, e depois o brasileiro que leva fama de quebrador de regra, tá vendo? É isso aí, mano. Falou tudo agora. A gente tá aqui respeitando, seguindo tudo bonitinho. E ainda tem que ouvir que brasileiro que é antiético. Tinha um monte de supressor aí, eu já peguei tudo. Rapaz, essa aqui vai ser foda, viu? Ah. Se ele tivesse colocado uma, pelo menos, ele colocou duas, né, mano? Vamos, vamos, vamos. Cara, desce... Desce por aqui, ó. Calma aí. Desce rápido, desce rápido, desce rápido. Já pula logo. Vai tomar dano, mas não tem problema não. Pula logo. Nossa, tomei. Ah, falei, mano. Pô, deu mole, velho. Demorou. É. Filho da puta, velho. Você tomeu um na cara. Cara, ele tá na cidade. Ele tá aqui na entradinha da cidade. Fala aqui. Fala aqui, o site. Da cidade? Qual cidade? Aqui, cara. Westbrook aqui. Ah... Eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele. Foi o Darren mesmo que matou? Foi. Ele vai ficar em choque, certeza. Foi o Darren. O fora é que eles não vão sair do cantinho deles, né? Tomei um só na cara, só. É, o cara não vai pra cima. Só fica aí, eu já... Tô indo aqui. Nossa, eu tô a 5km de vocês. Deixa eu matar aqui. Calma. Eu vou meter no Zig Zag... Ah, não. É, eu nasci em 2x1. Nadai. Ele tá nas costas aqui. Calma aí, deixa eu escutar, galera. Pera aí. Pra cima, vem. Tá matando zumbi. Dá cara pra cima. Corre não. Corre não, porra. Corre não, caralho. Aí, caralho, porra. Porra. Peguei. Arruinei tudo dele. O cara tanca a bala, viu, velho? Pera aí, valeu pela visão noturna. Fui pra cima com tudo mesmo. Pra mim já deu já esse ride aí, hein? Carregamos tudo do cara. Acharam que eu trocar de lugar e a gente não ia voltar? Voltamos, parceiro. Foi coincidência, uma coisa ia ser fodida, mas... Morri. E ele voltou de Macmillan de novo, mano. Cara, que moleque chato esse Darren, velho. Como que ele voltou tão rápido, mano? Não sei. Não faço nem ideia. Tenta correr de volta aí, velho. Eu não vou nem mais em cima desse cara, não. Deixa ele falar. É, se eu morrer de novo... Mano, eu vou te falar uma parada, tá? Esse cara voltou muito rápido já de Macmillan, velho. Que porra é essa, cara? Eu já tive base aqui. Eu tive uma base aqui. Demorou três meses pra fazer. Eu fiquei dois meses nessa cidade. Eu sei a demora que é pra nascer pra vir pra cá, velho. E de Macmillan, como isso, velho? Para e pensa. Ele te matou. Olha só. É só você pensar na lógica. Ele matou você, correto? Aham. Depois que ele te matou, eu fui lá e matei ele. Ou seja, você tava vindo pra cá, correto? Você veio. Isso. Você chegou aqui. Você acabou de chegar. Você morreu antes dele. Você chegou, ele já tava full te esperando, velho. Para e pensa. Quando você chegou... Tá estranho, Fê, cara. Você acabou de chegar aí no teu corpo. Ele já tava aqui, full ainda, de Macmillan. Tá ligado? A gente acabou de chegar. Para, deixa eu ver. Maneiro. Deixa eu me secar logo aqui. Mais um raid concluído com sucesso. E é isso, mano. O cara jogou sujo. E tomou também, parceiro. Uma coisa é você ser bonzinho. Outra coisa é você ser otário, irmão. Só vamos pra próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.